E aí chegada em esporte, beleza? Estamos aqui para mais um desafio e dessa vez o desafio número 7 do canal. Depois de ter gravado o desafio no basquete, que eu acabei vencendo duas feras que joga basquete direto, acho que o menino ficou nervoso na câmera, ainda bem, acabei vencendo por causa disso. E agora voltamos aqui de novo ao campo para fazer o desafio, dessa vez não será gol, vamos voltar a acertar o travessão novamente. E para isso, para esse desafio, estamos aqui com duas feras, Vinícius Mateus, conhecido como Cowboy, e José Júnior, conhecido como Zé. Então os dois são boleiros aí, joga direto, acho que o desafio hoje vai ser meio complicado para mim, os meninos jogam bola, nasceu jogando bola, né? Diferente de mim, que comecei a jogar bola com 12 anos, então, sem ter habilidade ainda, né? Além de ter começado tarde, sem ter habilidade nenhuma, então, aí fica mais difícil, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ficar essa história no final aí. Eu vou pedir para os dois se apresentarem, né? Aí você fica à vontade, pode se apresentar, falar da rede social, manda bala aí. Eu sou o José Júnior, com o amigão do Marcelo, já tem um bom tempo, né, Marcelo? Ah, já faz um tempo aí, né, Zé? Desde quando eu começo a organizar os campeonatos municipais aqui na cidade, né? De campeonato de igreja, galera, nós organizamos os campeonatos de igreja, aí eu conheci o Zé, estava lá um rapazinho novinho, rapaz, num time que só tinha peão, assim, um pouco mais velho, e o menino quebrava tudo no campeonatinho, era o destaque do time. E aí nós conheceu, né, Zé? Não tem muito o que falar, vou deixar o meu Instagram aqui, é j.10, j.2t, passar a bola para o seu amigo Calba. Calba, vai lá, Calba. Então, né, como ele disse, o nome é Vinícius Matheus, meu Instagram está Matheus, o livro oficial, né, amizade com o Marcelão, uma longa data, né, foi um tempinho aí já. No retino da igreja, né, de carnaval, onde teve um campeonato lá, casado como solteiro. Ah, o casado como solteiro, né, e eu acho que naquela ocasião ele ganhou, né, os casados. Mas eu, como sempre, né, guardei três gols de costume. Eu acho que você perdeu os dois, né, os dois anos de casado e solteiro, você perdeu. Então, você começou bem o desafio. Mas tá bom, né, a vida é assim, de alto e baixo. Com o José, faz muito tempo, meu irmão, da minha casa, né, sempre tá com o livro. Tem a irmã Elis também, que participa com a gente, né. Isso aí. E graças a Deus tem uma amizade muito boa com vocês. Eu também tenho uma loja, né, eu trabalho com roupa, né, tudo mais. Eu chamo a Calbot Let, porque vocês possam procurar lá também. A gente vai colocar também aí no Instagram, tá anunciando, o Calboy começou a empreender agora, né, Calboy. Tem um filho, né, o Luca, de cinco meses. Bom, acho que o Marcelo foi meu mentor, acho que eu faço por esse processo, esse susto grande, ele que conversou comigo, tenho ele como um irmão também. E é isso aí. Valeu, Calboy, calma aí. Bom, galera, então, antes de começar aqui, né, eu vou falar aqui que, né, infelizmente, mais um desafio, mais outro corintiano. Ainda bem que eu não veio com a camisa do Corinthians, né, pelo menos veio com a camisa do Roma, né, já dá uma melhorada. Bom, o Roma, né, o Roma ali, né, meio... É que hoje em dia o Roma tá assim, né. Tá, né, tá daquele jeito também, não tá mais na canaponta do italiano, mas é um time de tradição. Eu curto muito, mas... E o José, o cara inteligente, né, palmeirense, é diferente, né, outro mais, né. É inteligente, aí... Já tá um passo à frente no desafio, já tá. É inteligente, né, porque o time foi rebaixado duas vezes, não tem mundial. Não, mas isso aí, cara, enquanto os corintianos eu fico bobo, sabe, eu fico com dó dos corintianos, porque assim, eu não, né, vocês já sabem o time que eu torço, né, eu ia falar que eu não ia revelar, mas vocês já sabem, né. Mas enfim, enquanto os corintianos ficam com esse negócio, não tem mundial, que não sei o quê, que nós, palmeirense, né, Zé, sabemos a história do clube, sabemos que foi o primeiro a conquistar um título de caráter mundial, né. Isso tá lá, a história disso. Não, porque aí você precisa dar uma visitinha lá na parte de troféria. Não, precisa conhecer lá. E outra, enquanto os corintianos ficam ali, tem mundial, não tem mundial, fica falando isso, Palmeira tá só, ó... Acerto, né. Só erguendo taça, né, então, fazer o que, deixa eles preocupados com isso aí, que não é preocupado com outra coisa, ganhar campeonato, entendeu, essa é a preocupação. Mas, antes de começar também aqui, eu queria perguntar algo pra vocês, né, o campeonato municipal agora de São Joaquim, tá rolando, né, e vocês têm participado, já participaram, estão participando, como é que tá o esquema aí, Médio, dá um... Fala aí pra gente como é que tá. Eu nunca fui um cara, assim, pra jogar bola, sempre só brinquei, sabe, na rua, quadra, sintético, jogando com os amigos. Os poucos campeonatos que eu participei, que foi sempre o Interclass, que eu tenho duas, né, na E-Técnica do Badrã, na época eu trabalhava na Ozinho também, em 2018, eu fui campeão. Também, campeonadãozinho também, bacana, é forte lá, né, o campeonadãozinho. Não, eu vou decisivo na semifinal, é isso aí, é coisa de craque aí, tá vendo. É, então tem os troféus aí aí, eu não me considero muito bom, mas tá pro dato, eu gosto de bater, eu sou zagueirão. É humilde, é zagueiro, aquele zagueirão raiz, que bate. Se vier, fazer graça, é... Alguém lembra do Odivan, que jogou no Vasco da Gama? É do mesmo jeito, só machadada, só, só machadada. E o Zé, você tem jogado, né, Zé, ou já jogou, né? É, esse ano eu não assinei pra ninguém, não, esse ano, por conta do joelho, eu não assinei pra ninguém. Já tá ficando velho, já tá começando a ficar arremendado aí. Mas eu já disputei o municipal duas vezes, já disputei o estadual, já tive a... O que eu tive de dois? Sim, sim. E o Zé é um cara boleiro, galera. Em uma oportunidade a gente ficou na semifinal, né? Perdeu pro campeão. Do municipal. Do municipal. E do outro, perdeu na semifinal, na quarta. Ah, então sempre chegou ali, chegou perto ali, tentando. E no estadual, né, ficou em quarto lugar, foi ali na cima da pavada do pautão. Tá bom, tá bom demais, que esse desempenho desse tá ótimo. E o Zé, galera, é porque assim, o desafio aqui é só batida, né? Mas se fosse um desafio aí de mano a mano, de x1, de um contra um, eu já tava derrotado no desafio. Eu também. Eu não, o Calba ainda é bom pra defender ali na zaga, mas o Zé é muito ligeiro, muito rápido, coitado de mim, eu ia ficar na saudade em toda jogada. Fez o pé, né? Então, né, parte, porque só taca pra mim, menino não precisa nem fazer muita habilidade, ele ia só tacar a bola pra frente, tacou pra frente, um abraço, já passou. Mas é isso aí, então agora a gente vai pro desafio. Desejo boa sorte a vocês, boa sorte principalmente pra mim, né? E vamos começar. Ei, você que gosta de bater uma bolinha com os amigos e é de São Joaquim da Barra e região, o melhor lugar pra prática da velha arte é na Chacra São Joaquim, o popular campo do rec. Aqui é o único lugar da cidade com dois campos de grama sintética e também o único com estacionamento dentro do local. Possui vestiário, banheiros e área de lanchonete pra comer aquele espetinho pós-jogo. Venha e traga sua turma pra jogar aquele futebol aqui no campo do rec. Esperamos por você! Vamos começar. A regra do desafio vai ser o seguinte, pra quem assistiu o primeiro desafio do canal, que foi contra o Ericsson, o desafio vai ser daquela mesma maneira. Vai ser três batidas de cada um, primeiramente da marca do pênalti, tentando acertar o travessão. Aqui na marca do pênalti o acerto vai ser 10 pontos, certo? Depois vai ser três chutes do meio de campo. No meio de campo o acerto vai valer 20 pontos. E por último, o chute da outra área, da área adversária, que vai ser o chute mais longo, ele vai valer 30 pontos. Se no final aí do vídeo, o empate, alguém empatou, por exemplo, eu fiz 30 pontos e o Zé e o Calva fez 40 cada um. Eu já sou carta fora do baralho e os dois vai decidir aí, a gente arruma aí um desempate pra fazer e vai funcionar dessa maneira. Beleza, galera? Então esse é o desafio e bora lá começar. Bom, galera, então vamos iniciar o desafio. O primeiro batedor vai ser o José. Três chutes pra ele, depois o Calva assume a missão dos três chutes e eu, como sempre, vou ficando por último ali pra tentar correr atrás do prejuízo. Então vai lá, Zé, pode começar. Primeiro chute. E aí, galera, eu tô vendo que hoje o negócio vai ser triste pro meu lado. Vai lá, Zé, segundo chute. Ainda bem, né, Calva? Ainda bem, né, Calva? Ainda bem, né, Calva? Vai lá, José, terceiro chute. É difícil, viu, galera? Dessa vez o Calva vai lá tentar correr atrás do prejuízo, mas nós já começamos aí com o Zé. 20 pontos para o Zé. Dois chutes em três. Piste, né, de piste. Vai lá, Calva, primeiro chute. Bate forte. Calva, essa aí você chutou mais no chão do que... Concentra, concentra, Calva. Vai lá, segundo chute. Vai lá, Calva, terceiro chute. Boa, então o Zé está com 20 pontos. Calva, 10. E eu, galera, vou tentar, né? Vamos ver. Eu acho que a emoção vai ficar pro final, a mirada, né? Mas vamos ver. Então vamos lá, galera. Primeiro chute, hein? Quase, quase. Então vamos lá, segundo chute, hein? É, tá feio, tá feio. Vamos lá, terceiro chute, hein? Concentração, hein? É agora, hein? Agora vai. O pior chute foi o terceiro. É, galera, comecei no zero. Placar, José, 20 pontos. Calva, 10. E eu, zero. Então vamos agora pra segunda etapa, que é do meio de campo, valendo 20 pontos. Vamos lá. Então vamos lá, galera. O Zé vai começar, então, no meio de campo, segunda rodada, valendo 20 pontos. Bora lá, primeiro chute, Zé. Ah, não, velho. Mas aí, eu acho que esse rapaz, desde que eu comecei esse desafio, ele deve estar treinando. Não é possível, velho. Mas que gente do céu. É. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai virar isso no final. Vai lá, José. Segundo chute, hein? De jeito nenhum, ele tem que levar o C para te falar com o Fred, desse jeito. Tá bom. Aí, se ele acertasse de novo, eu já jogava a toalha aqui. Já não tinha feito. Não tinha feito. Não tinha feito pra nós. Vamos lá, Zé. Terceiro chute, hein? Vai, menina, Zé. Pega, chuta o chão agora, Zé. Vai. Vamos, irmão. Vamos. Nossa, velho. Quase, quase. Rapaz, que pecado essa última. Ô, Zé, você tá gigando, hein, Zé. Vamos atrapalhar o Calba, não. Vamos ficar mais pra cá. Então vai lá, Calba. Primeiro chute. Vai lá. Passou perto, Calba. Passou perto. Vai lá, Calba. Segundo chute, hein? Corre atrás do Zé aí. Boa. Boa batida também, Calba. Calba, mas... Boa. Isso aí. Continua jogando assim. Continua lepão desse jeito, né? É. Acho que você pode passar até amanhã. Vai lá, Calba. Terceiro chute, hein? Nossa, Calba. Essa daí... Essa daí foi feia, hein, Calba? É, galera. Então vamos lá. Primeiro chute daqui do meio de campo. Vamos ver se daqui vai fluir melhor. Vamos ver. Se eu acertar essa, empate com o José, hein? Vamos ver. Vamos lá. Terceiro chute. Esse pegou mal. Esse pegou mal. Seguimos. Dá para buscar. Bom, galera. Então vamos lá. Última batida. Agora valendo 30 pontos. Vai lá, José. Estou na torcida aqui para que você não acerte nenhum chute. Vai lá. Nossa, velho. Se vai no gol, Calba. Se fosse no gol, tinha acertado. A bola passou no ruminho do travessão ali do lado de fora. Vai lá, José. Segundo chute. Primeiro passou perto, hein, José? Vai lá. Vai lá. Pai do céu. Eu estou aqui naquela torcida aqui. Eu não gosto de torcer contra meus parças, mas... É preciso, né, Calba? É preciso, né? Eu? Então, né? Vai lá, José. Terceiro chute, hein, José? Erra. Erra para nós. Vai. Se você acertar, acabou. Nossa, que regadinho. Agora é o Calba, hein? Aí não vira nada, hein? Se eu errar. O que o Calba acerta dois chutes e põe nós tudo no bolso daqui a pouco. Então vai lá, Calba. Primeiro chute. Vai lá, hein? Estamos torcendo para você. Vixe, Calba. Essa daí testou o chão, hein? Pressão psicológica vai para o último chute. Se eu não acertar agora... É pena que... Foi assim, né? É pena. O gol é pena. A cunha não manda. A cunha não manda. Vai lá, Calba. Boa sorte com você. Não, mas não é boa sorte. Ô, Calba, mas você sentiu a pressão realmente, hein, Calba? Você foi... O desempenho nesse último chute. Essa última batida, o desempenho foi muito aquém aí do desejado, viu, Calba? Bom, galera, então vamos lá. Agora é minha vez, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Três chutes. Se eu acertar um, vitória. Vamos lá, vamos lá. Oh, fraco, fraco. Faltou um pouquinho mais de força. Então vamos lá. Segundo chute, hein? Nossa, véi do céu. Passou peito. Essa, Zé, você ficou com o coração na mão, Zé, nessa batida, hein? Ah, se eu acerto isso aí, eu já ia pegar o caminho da minha cara. Então, tá vendo, Calba, você tá aí num rabo de foguete que você tá, né? Nossa, é uma coisa difícil. Exato. É, galera, então vamos lá. Se eu não acertar, a primeira derrota do pai no desafio. Se eu acertar, eu continuo na mesma pegada. Vamos lá. Me desejem boa sorte nessa batida. Isso. Que má sorte. Eu acho que a responsa, Zé, pesou. A responsa pesou na última batida. Fui muito mal, galera. Uma hora eu tinha que chegar nessa derrota, né? Mas a minha batida, a minha batida, ó, deixa eu falar pra vocês. Vamos lá, Zé, explica o que aconteceu, Calba. Ele tem que dar de pluminense. A minha batida, antes de começar o vídeo, eu chutei só tirando, só. Foi. Aí quando tava valendo, é isso aí. Aí não acertou. Mas aí o problema... É, uma sorte aí, principiante. Puxa o tapete, vai. É, o Calba ali tentou justificar, mas nem no pré-aquecimento ele acertou também. Então, não adianta se a batida foi boa, se foi ruim. Calba, pelo menos você segurou a lanterna, Calba. Pelo menos isso. Fui vice-campeão. José, boleiro, né? O cara, né, Zé? Parabéns pra você. Cresceu e eu tirar a minha invencibilidade. Quebrar aqui a minha sequência no quadro. A hegemonia. É, quebrou a hegemonia, mas pelo menos foi com o cara, né, que joga a bola, né? Pelo menos isso eu perdi pra um cara que tem qualidade no pé, né, Zé? Vamos ser sinceros, né? Mas é isso. O Calba tá lá triste, lá, desiludido, né? Tá sateado, cara. É derrota. Mas faz parte do Calba, não fica assim, não. Pelo menos agora eu vou poder fazer companhia pra você nos desafios derrotados, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Então... Podia ter revanche. Aí, ó. Revanche. Vamos dar uma revanche. Pô, vou trazer uma treinenguinha agora também, se quiser. Não, mas mais pra frente nós vamos pensar nessa hipótese aí. A gente vai começar a pegar aqueles derrotados que merecem. Que vale que meu time, outro de vocês, tem dois mundial e vocês não tem nenhum. É isso aí. É, agora eu vou passar a sua. Então, no próximo dia você coloca os dois mundial. É, entra com os dois mundial, coloca eles dentro do campo pra ver. Se você vai dar um escudo aí, né? Se vai proteger vocês. Porque, infelizmente, Brasileirão e Libertadores tá no papo, hein, Calba? Tá no papo. Se vocês não abrirem o olho, ano que vem vocês não ganham nada de novo, hein? Bom, galera. Mas é isso. Chega aí, Calba, pra nós se despedir aí do pessoal. Hoje acabei aí, né? Conhecendo o sabor amargo da derrota. Já tinha conhecido o sabor da derrota pra minha filha, mas não era no desafio do travessão. Então, eu posso dizer que eu ainda tô invicto no basquete. Só teve um desafio. E os próximos desafios que eles me chamar, eu vou ganhar. Quero ver, quero ver. E eu ainda tô invicto na bola na rede também. Na bola na rede eu tô invicto. Mas no travessão, o José não teve piedade de mim. Certo, galera? Então era isso. Desejo a vocês aí tudo de bom. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de dar essa força. Curtam, compartilhem. Deixem a sua mensagem assim que assistirem esse vídeo. E continuem nos dando essa força, galera. Beleza? E, enquanto isso, bora ficar on, porque agora é esporte. Um abraço.